Você sabe a origem do gol olímpico? Até 1924 se o jogador fizesse um gol direto partindo do escanteio esse gol era invalidado, pois não estava previsto nas regras. Eis que no mesmo ano a FIFA alterou as regras e passou a permitir esse gol. Até que em 2 de outubro de 1924, em um amistoso entre Argentina e Uruguai aos 15 minutos do primeiro tempo, o atacante Cesario Onzari bateu um escanteio e fez o gol direto. Os argentinos chamaram o gol de olímpico para ironizar a seleção uruguaia, que havia vencido o torneio da Olimpíada de Paris de 1924. Vamos lá, deixe seu like e inscreva-se no canal.